Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou passando aqui para ensinar a receita super fácil de um bolinho de frango com batata. Mas antes de eu pedir para quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe, ele vai estar me ajudando. Então, simbora para a receitinha de hoje. Então aqui gente, eu estou com 8 batatas, a minha não é daquelas totalmente grande, então eu peguei, cozinhei 8 batatas, vou amassá-las agora e acrescentar o frango refogadinho que eu fiz no fogo. Aí aqui, agora a gente amassa nossas batatas amassadinhas. Aqui está amassado, aqui a gente vai colocar o meu franguinho que eu refoguei bonitinho. aqui tem 5 batatas, eu tomo de frango um beijo, sabe? Um beijo maiorzinho. E aqui eu tenho uma xícara de farinha de rosca. A gente joga tudo aqui e vamos misturar até virar uma massinha para a gente enrolar os nossos bolinhos. Tem que virar uma massa assim, gente, ó. Viu? Ela começa a já soltar no fundo da nossa vasilha aqui. E esse aqui é o pontinho. Agora eu vou limpar a minha mão para a gente poder enrolar. Aí agora a gente pega uma colher. Ou você pode ir pegando com a mão também. E vamos bolear. Essas nossas bolinhas. A gente vai fritar no óleo quente. Vamos colocar um A5. Não pode colocar mais, se não esfriu nosso óleo. E se você também preferir, você pode congelar nelas. Você coloca na vasilhinha assim, uma loja. Aqui você coloca uns 4 ou 5 e deixa fritar. Cerca de 2 minutinhos, 3 minutinhos já está frito, douradinho. Gente, ó, hoje aqui fica os nossos bolinhos. Estou fritando ainda. Rendeu 40 bolinhos, gente. Ó o nosso bolinho de frango. O jeito que fica por dentro, gente. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho. Compartilhar. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. E um beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E aí